E aí e já é uma criança correndo muito sem camisa e aí o rapaz não saiu nenhum é muito fogo aí o que sai já sai morto queima as asas dele como é que vai voar é o bico é brava e fogo não tem jeito é ó é e aí e aí é isso aí hum é isso aí não vou botar mais não Olha o marimbondo, olha o marimbondo. Sai fora, marimbondo. Mexeu com o marimbondo, mas o Marius é redondo. Deu, beleza. E o fogo, Marius, é o fogo, Marius. É a giripoca, Marius, a tacuna, Marius. Ai, ai, ai. Queimando a caixa de marimbondo. Casa de marimbondo, né. Jaira, Jacir e Jandira.